Sava Pikachu Vinícius, canal quente Chega aí Joe, que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nóis que zoa, malandragem sempre à toa Nesse fidão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quero é ver cair de novo, meu irmão Só na fé, desistir, nem pensar, sai pra lá, toma aí Onde o nego pega a fama, diz, toca moleque Mas vagabundo, malandro, conhece um pouco disso É na fumaça ou na farofa, diz, não é seu compromisso Então deixa pra lá, mas dá um, dois, as conversas vêm depois Não acredita, curte aí, tipo assim, moleque Mas de pó toca por pó toca, muito chumbo rola Mãe que chora, se puta gosta, então sai fora, não demora Que a quebrada cobra, falha, madrugada, na calada não dá nada É, fazer o que? Se apertar o pereguê pode correr, mas os malucos vai dizer Um modão desse tamanho, então fica o que foi pequeno É, mas não tem como fugir, já acostumei com isso aqui Sou descendente do cerrado, malogueiro, mal causado É nóis, já ouvi, foi muito esse dizer Chumbo que se troca não dói, mas tem que ser Mas tem que ser Não tiroteia, bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Bunda de mosca morre à toa Não tiroteia, bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Bunda de mosca morre à toa Poder sair, poder curtir Um frevo pra nós aqui Os pinga ruim não cola Fica aí com seu pininho Pra se queimar daqui pra ali Nada contra esses bagulha aí Mas já se foi meu tempo Pode crer, de ouzinho vou me sair Porque os cabrito aqui pode subir Não te falei Essa peca sai do meio Corre, corre, se embora Sai fora na história Não tá nem aí pra quem que é Se é louco ou se não é Minha parte eu sei quem é Tipo vozinha falador eu sei quem é Tira os olhos seus oião Mas não tem vez pra tu não Eu tô na fé, tô vivão Sabadão Esperto no parangolê Tem que ser É só levando o jeito Contada pra aprender Sem ter como defender Os molequinhos já somou As vagabunda sobrou Daquele jeito se vão Mas quem sabe do amanhã Já tá acabando, ó Graças a Deus não tô só Vou me sair do voo Zum, zum Mas só pra nós aqui Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum Mas seu amigo cospe chumba Zum, zum Eu tô na fé, zé Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum E vive mais quem tá de boa Zum, zum E pros dois lados o nego voa Zum, zum Bunda de mosca morre à toa Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum E vive mais quem tá de boa Zum, zum E pros dois lados o nego voa Zum, zum Bunda de mosca morre à toa Zum, zum 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 Salva Pikachu Vinícius Cavalcante Caneco para No posto do Flamingo Aí que os boy ficam de cara Cê quer pagar um pau Sai que o morro agradece É tudo nosso Vagabundo Os ópalo Chevette Não carece Ter muito dinheiro Pra tirar uma onda Aqui Curto minha lombra De planalti na Ceilândia Tudo em casa Terra e pelos becos É o trajeto Diário 17 Alvo fácil pros boneco Dadado flagrante Tá na bota E quem acha na BR Uma ameaça E gambé Queima a borracha Horizonte Né limite Pra vagaba Dez horas Da quebrada Esculpira Su gosto não Mundo gira E quem comanda Bandido de patente Vagabundo A paisana Ó o comboio Muriçoca Suspira Assusta Intima Logo quando vira quina Quem for mais fraco Corre É extinto natural Aonde tem abelha Formiga Come sal Ó só Ó que firmeza Amanhã Nó está com a rapa Parou Nas entreguarda Vira frevo Da nada Vai Abre o porta-mala Vai Deixa o chão tremer Deixa os moleque viver É assim que tem que ser Cada um com sua responsa Seu bag Sua lombra De cima Colo os pivete Frator de quadrilha Nas guarita Da nada Tudo em casa Que a favela É nossa cara É tipo motor de opala Só para Quando o gás acaba De cima De cima das manilha Fortalece o cenário Primário Funciona em mil reais De salário A vida é espontânea Pensou muito Aí foi mal Aonde tem abelha Foi formiga Come sal Comédia passa fome Em nenhum de imaginar Aonde tem abelha Formiga Come sal Quem foi mais fraco Corre e é instinto natural Aonde tem abelha Formiga Come sal Perfume de vagabá É cheiroso Mas faz mal Aonde tem abelha Formiga Come sal Dá tempo do DJ Reis Cirurgia Moral Aonde tem abelha Formiga Come sal Mas aí Dá nada Os guariteiros Com o molcó Aqui no teto Respeita os malandros Que o papo Aqui é reto Um X-Pod Sony Pega Que tá de ciclone Foi por ali Entrou no beco Sujeito homem Estilo bonézão Uma peita Um bermudão Os playboys Se comunica Pega ele Que é ladrão Fica de cara Umas horas Dessa é embaçado Botaram gás Dez reais Gel no colorado Traz um cigarro Motor sempre ligado E na saída da BR É um, dois, três, quatro Oferece um brinde Pros parceiros da CI Tipo assim Aqueles que sempre Acreditaram em mim Dá nada Mas o maluco Aqui na área Apelida do rei De plana altina Gira tribo É o Duke J Parceiro louco Na estrada dos comboios De cheveteira De opaleira De corjos e tojo Neon no painel Do rap eu sou fiel Minha maneira A vida inteira Caneta e papel Mas fica a meta Dos maloqueiro Que só pensa em dinheiro Ficaram aqui por baixo Até o final O tempo inteiro Pra desacreditar Por uns miseiros trocados E mesmo assim aqui Não se pode deixar baixo Da nada Dá licença Ouve aqui E se espalha Maluco muito doido Tipo Drear Na calçada Sei disso não Se a trinca tá na mão É pros play Ficar esperto E não pagar de cuzão Sem blunt frio Não dá pra desacreditar Lupa vermelha É melhor não arriscar Que os moleque Tá de boina Que os moleque Tá de toca E se mosca Parceiro véi Aí é forca Da dribo do KJ Conexão o rei Nem acima E nem por baixo Mas na linha da lei Porque parceiro chapa meu Já viveu no breu Sintoniza o rap em cima Como já aconteceu Somes de negócios São dez da noite O clima tá tenso Os ladrão e os doze Instinto fabuloso Pros cara que é febroso Carreta, som de mala Estilo é só raivoso Se tu não se interessa Pra mim também tá normal Aonde tem a velha Fomiga come sal Pra ele aqui na terra Sempre vai passar mal Aonde tem a velha Fomiga come sal Se pra você tá tudo bem Pra mim também tá normal Aonde tem a velha Fomiga come sal Da dribo do KJ Em rei cirurgia moral Aonde tem a velha Fomiga come sal 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 Viaja não firma Salva Pikachu Vinícius Cavalcante Fomiga come sal Fomiga come sal Fomiga come sal Terra de piranha Fuma sadback Peso da coronha Denuncia Entra-tec A quebrada é medonha Mas não pros moleque Os branco pra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem Aderem, aderem Aderem, aderem Aderem E são poucos que aderem Aderem, aderem Enquanto o mês faz parte Se assanhou um frevo Pironho Ô lugar de xaladar Safadeza tem tamanho Avisa rua é droga e bar E numa seita leva banho Paraíso de bandido Imprevisível que compõe Tênis Nike, Back, Bright Glock House que dispõe Dois desejos e um prazer No chá de whisky motel Deixa os verdinhos florescer E perfumar minha babel Os boy de lombra Que é maconha Quando aciona os nextel As pate a sanha Morde a fronha Encantada com o castel Hidropônico pro ar Fumaça cinza que bronzeia Frevo hoje é open bar E não admite jogar aninha Alguns aderem a lombra E só poucos caem na teia A terra é de piranha E não tem canto da sereia Terra de piranha Fuma sadback Peso da coronha Denuncia entre a tec A quebrada é medonha Mas não pros moleque Os boy compra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem 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 Enquanto isso as pate Se assanham o frevo E o frevo piranhão Traz Johnny Walk pra mim Que hoje nós tá de cima Puro e rempe alecrim Em terra de piranha Onde patrão das escramas é rei Bright, beauty, night, mini puta Nas carreta tem Artigo 112 E na quina Entubinos, boy de farinha Robozinho de moicano Pra sacerol nas novinha Hoje tem Johnny Walk E só tribo Catra e Campari Gostosa no neon Mas fim de noite é playtime Adomerou geral E canqueira Jaderio Robin Hood Digital Jaro 20 Mais de mil Favela Fabrica De beira Mar na função Babilônia Kamikaze Solo fértil De cifra Terra de piranha Fuma setback Peso da coronha Denuncia Entra-tec A quebrada É medonha Mas não pros moleque Os boy compra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem 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 São poucos que aderem 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 Enquanto isso as platícias Senhor frego Pira Que esse no meio do crime Esqueci quantas vezes réu Na terra desses piranha Não tem confete pro céu Adolf Hitler Saddam Super herói da Rotam Quebrada Aplauda Os moleque Fã clube dos talibã Eu fiz da rua Que viveu pra mim O melhor lugar Terra de vagabundo Fuma set Lombra de bar Amante da madruga Garoa Fim na chuva Caiu a Babilônia Mas tão poucos Dão É louco Pode apostar Ninguém nota o lugar Enquanto os boy Fumam maconha Aqui tem uns pra cobrar Desbaga Light Sedan Dando Colé Na rota Periga Vai seduzir E chamar pro seu divã Terra de piranha Fuma setback Peso da coronha Denuncia Entratec Tá quebrada É medonha Mas não pros moleque Os boy compra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem 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 São poucos que aderem 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 Enquanto o vício faz parte E se assanhou Frevo Pironho A chefe A velhinha É nós que chega Salve a miti Deus Na mesma batida Salve a Pikachu Vinícius Que a pau quer no ser Aaaaah É o teu 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 Ouuu Ouuu Nas ruas Tá nada fácil Mas nós não para não Sempre ligeiro Abada a situação Os biqueiros tralha E os menino pesadão Só de 9.40 Boladão O crime não é creme azul Anão é mel Deixou mancada Sente o gosto Das em pé Os cria cresce Sem perspectiva Quanto cria São oitão Hoje a PT nascita O trafica alicia Na frente custa caro Deixou mancada Morre na mão dos presidiários Cadeia é embaçada Cena é cruel Nem tudo é pelo certo Ninguém tá de chapéu Pega a visão fiel Aqui tá registrado Charlin da Bens Cadão aquele forte abraço Vitinho do Santa Helena Leozinho do Balneário Dedé da aeroporto Moleguinho chegou no rádio E aí engenheiro Aquela responsa lá Aí moleque tá na mão É só vim buscar Meu menino vai aí Pode crer Sem palavra Parceiro Eu olho pra você Favela 214 Vai um salve pra geral Cê tô fama Homem de Deus Disciplina é fundamental No toque do atabaque Os pretos se sentem em casa Salve, salve Vascaíno Salve boca de lata Batinete Ache é meu japa Tá tudo vermelho Sabedoria meu fiel Até o time agotar ladrão Muita força pros irmão Por isso e algo estão trancado É Deus que nos sustenta Com a favela Eu tô fechado Nós é a função Favela Salve Por só os irmãos Favela Salve Nós é a união Favela Salve Salve Nós é a função Favela Salve Por só os irmãos Favela Salve Nós é a união Favela Salve Até morrer Nós é a função Favela Salve Por só os irmãos Favela Salve Nós é a união Favela Salve Salve Nós é a função Favela Salve Por só os irmãos Favela Salve Nós é a união Favela Salve Até morrer Até a última cota de sangue Até o último suspiro Nós é o fruto do morro Câncer do inimigo Nós não paga simpatia Sem escama vacilão Nós não joga pra perder Mas sempre justo ladrão O certo na mesma mão Pra justiça e liberdade Quebrou um desses princípios Tá contra nós meu cumpade Realidade das grades Só conhece quem foi lá Triagem do inferno Cadeia ou lugar Desemburacas Automática Atividade dobrada Se brota alemão É só tiquit rajada Lealdade na tocada Só sangue na lupajão Aí coelho até o time agotar ladrão Nós é a função favela Salve Força os irmãos Favela Salve Nós é a união Favela Salve Salve Nós é a função Favela Salve Força os irmãos Favela Salve Nós é a união Favela Salve Salve Nós é a função Favela Salve Força os irmãos Favela Salve Nós é a união Favela Salve Até morrer Salve 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 Carro de Malandro Diploma tá na rua Neono, Fahineu, Talismã no porta-luva Na taça um contra-real Pelo amor, na moral Nos bazooko, rap, grita as periga Apaga um palpite Que nem expresso, um derra em grau de arrisque Voizinho da classe nobre, lá de civic e uísque Ah, nós tem seis boca, tem chevette astuciosa Que é carro de malandro, caravan cabuloso Na rua é o comboio, em ritmo febroso Sobe e desce no morro e os policia de fozo Um bico na BR, pois da Blitz nós não passa O doca tá em cima, liga o som que não dá nada Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Diploma quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifal Os marafa sente um beck, na quadra rola um rap De porta, mala aberta, nem morracha dos moleques Só firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona no trajeto Da quilombo da época até minha goma sempre esperto No meio dos policia nós disfarça Só no sapatinho e pá, fazendo um graça Um camufla, camina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre tá ligado Febroso assim como o pôr do sol avermelhado É que nos olhos de Bob, na balada de sábado Farol desligou, parou, abriu as quatro O policia pais anda no boteco grilado Também quatro vagabundo, cabuloso, ó as prata Malandro é malandro e quem não vinga desembaça Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Diploma quando vira quina Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Diploma quando vira quina Vote dos bruxos na madruga Nós trincou Passou batido quando o policial gritou Ali é carro de malandro Pega, pega, olha lá quem é Mas através do fumei Nem dá pra ver os boné Pega, pega os seis boca na BR Quero é ver, passa é mal Pago um pau Quando motos vão tremer, dá nada Dez minutos da quebrada Tamo em casa, para, não vejo na boca E desce uma gelada É só na adrenalina Quem é? Busco o corre Nós tamo aí Amanhã mais um porco Só de rolê Pago um pau se não correr De boinha, claro Tô ligado Que o bom é viver Não fiz por mal Passa a bola Que já era íntima Quando vira quina É só carro de favela Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Te mamando vira quina Carro de malandro Carro de malandro Te mamando vira quina Carro de malandro Carro de malandro Te mamando vira quina Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Te mamando vira quina Programado pra morrer nós é Vixe Joe, salva Pikachu Peleiros vingos lá na quina já preparando as guarita raro Fazer o que se não foi o meu caminho? Minha vida é boro, frizz entre a rosa e o bispinho Sofrendo acuado, nas ruas sou grilado Várias ritas que rolaram com os parceiros lá do bairro Lado a lado, qualquer bagulho que vier Com uma bala na função pra tirar onda no ronar Várias gambé, pagando um pau Cê tá ligado que no mundo tem dinheiro, tem moral Então eu sou meio confuso até Se me pegam na madruga dando rolê no Miguel Vai saber, ó, o que eles tão pensando Se me pegam numa dessas, me derrubo Passo pane, eu não dou boi, Joe Sempre daquele jeito, no peito um grande aperto Mas já envolvendo os termos é assim que tem que ser Fazer acontecer, sofrer sem ver É a merda pra bruxê, Joe Na rua a gente aprende que os becas sigilos Deixa pra quem entende, ó Que o bagulho tá louco Programado pra morrer nós é O certo é certo é Tendo o que der Consistenta que o bagulho tá louco Que o bagulho tá louco Assim que é Ao mesmo tempo tu quer tudo e não tem Faz nada, sua vida se desfaz Como um passe de mágica, doidão Você sabe que o bagulho é sério Se mosca, come a mosca e mais um Se empurra o inseto na beripa De eu comprar tudo Dignidade e honestidade E mais um desses bagulhos, sei lá Se a vida é culpa, caga e limpa Rádiozinho, peça só Tô fora desses B.O. E como vento eu vou suado e flutuando Na benza da favela Os marafa passupando Sem dar boi pra gambé Os sentinela só castela De cima do muro se estruja e me erra Em meio ao frio suburbano Da minha quebrada Vou pelos passos que trajetam Volta na loucura e cabe baixo Pelas ruas sujas de terra É, o crime é foda, né? É, mas a vida é bela Só na cautela bem trajado Mas com o receio Se eles me pegam tem certeza Eu não sou o primeiro O suburbano abordado Pela sociedade Discriminado até mesmo Pela sua classe E desse jeito eu digo mesmo Irmão, a vida é louca Mas não sou louco de botar a cabeça na forca Se correria é cota eu faço meu desse modelo Porque o crime é foda, irmão Eu levo o jeito Programado pra morrer, nós é O certo é, certo é Ter no que der Não se esteta Que o bagulho tá louco Que o bagulho tá louco Assim que é Programado pra morrer, nós é O certo é, certo é Ter no que der Não se esteta Que o bagulho tá louco Que o bagulho tá louco Assim que é Vi uma pá de maloqueira Que se dá de bem Correndo em busca de uma lote De nota de cem Sempre esperto Eu não sou louco Também fui Os novinho tudo otário Boca de bascui Sempre só Pois não confio em ninguém Que cê quer tá aqui Dinheiro pra mim E você tem? Então passa boy Eu vou na fé se quiser Mais tarde é só chegar No Miguel vários chegados Que cresceu comigo De só grande no bagulho E virar um inimigo Tô nem aí Deixa eles tentar subir Se tentar vai cair E eu morrer de rir Eu vou Pela lei que a favela ensinou Respeito, dinheiro Muita humildade Paz e amor O Joe Por aqui eu sempre andei Pelo certo Tudo só no sapatinho Normal Quieto É só fazer por onde Que cê vai muito longe Sempre na moral Pra desviar do som Pra desviar do som Programado pra morrer Nós é O certo é certo É ter no que der Consistenta Que o bagulho tá louco Que o bagulho tá louco Assim que é Programado pra morrer Nós é O certo é certo É ter no que der Consistenta Que o bagulho tá louco Que o bagulho tá louco Assim que é Que o bagulho tá louco 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 Peraí que eu já vou Ô tia, o Dom tá aí? O que você quer com ele? A gente joga bola Tempos difíceis, rua de terra Eu, um moleque que nasci na favela Jogava bola, soltava pipa Desde pivete eu já vi as correrias Dois aliados e uma história em comum Era nós três e nem os três, não é nenhum Nós lado a lado pra qualquer eventualidade Na tristeza, na alegria ou na saudade Se passa os tempos, tempos difíceis Ainda nós três, com nós três não tinha crise Mesmo a idade dezessete as consequências Menor do morro acostumado com carência Eu via tudo, não tinha nada Eu nunca soube, eu quero uma peita de maca Não tem nem luz, nem água quente Não tem nem pai, amanhã ausente Que sai cedinho e só volta na matina Só ganha 15 por dia na faxina Rosto marcado, defragado com as rugas Não desanima, sobrevive, vale a luta Luta confuso, ó mãe, nunca sai disso Só rola as lágrimas, eu nunca vi sorriso Sorri pra que filho, senão não tem nem o que comer Pô mãe, ó, não fica assim não meu A gente vai vencer Me injuriei, eu falei a gota d'água Trombeu os moleque, nós três numa pegada Antes da cena e trutar eu fiz a prece Começa agora a confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Vou estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Aí moleque, confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Vou estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Comigerado por minhas atitudes Reflexão eu não, tempos difíceis Caminho só de luz a ser seguido Se andar descalço, não semei espinho Mas me cansei de ser lento processo Com esse dinheiro, se pá, eu compro um teto Senado louco, cês precisavam ver Nós invadimos, eles começam a tremer Gritos e lágrimas, pessoas abraçadas Lembrei minha mãe que só chora calada E os dois moleque ficaram até bobo Quanto dinheiro, quanta coisa, quanto ouro Vixi! Pegamos tudo, saímos fora A minha parte veio até uma cota em dólar Eu fiz a compra, paguei a água Eu trouxe a luz para dentro da minha casa Amedrontada, a minha mãe pergunta Cê tá ligado, né? Eu fui esperto Quando a mãe fala, o filho fica quieto Pra mim já tava bom, amenizou o sofrimento Mas os moleque pensavam de outro jeito Não, 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 fica pampa Fica pampa que a gente já tá no corre, ó Fiquei sabendo, tem outra fita forte Então de novo truta Ei, os moleque E continua a confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Ai, moleque, confissão do 5-7 Eu sei que estou errado Por estar roubando Mas mesmo assim eu faço a prece Momentos pensos, que coisa estranha Ouvi meu nome dentro dessa porra Será minha mãe que me chame em pensamento O adrenalina que se estala em meu peito Sei lá, doidão, eu já tomei o cabreiro Primeira vez eu não estava desse jeito Eu não estou bem, as minhas mãos transpiram Será loucura do teco da minha farinha Estagnado, parado e preparado Pra sair fora pra mim tá tudo errado E de repente vários tiros pra minha reta Mesmo atingido eu volto pra favela Eu ligo a tela, a cena é chocante Os dois moleque foi preso em fragante Flagrante de assalto em pouco tempo A guarda civil chega, cerca o local E dá voz de prisão ao grupo Repare nesta imagem que um dos acusados Tendo fugir correndo Começam a perseguição Guarda civil dispara três tiros E consegue impedir a fuga do assalto O que será, que será? Eu ouço passos Será, meu Deus, que eu fui caguetado Não pode ser, sem chance são aliados Na viatura, ali, devo apontado Dá-se estendidos, apontado pra minha reta Me caguetaram, dentro da favela Dignidade nenhuma, que consideração Nem pensaram, tu acesteira o meu nome, né, Jão? Nunca pensei isso dos seis, bagulho deselegante Sou da quadrilha, p***, fui preso em flagrante Tranca fiado, um enho x, agora eu penso O que será da minha mãe, é só lamentos Tem várias noites que o sonho me persegue Me fez lembrar que eu não fiz a prece E no corró, continuo os dois moleque Infelizmente, confessaram cinco, sete E no corró, continuo os dois moleque Infelizmente, me caguetaram nos cinco, sete E aí, Riquel, ficou sabendo que caguetaram no mar? De quem? Não, véi, aqueles caras são muito vacinão, véi Da próxima vez que eles caguetaram Que eles vão vir pra quem tem caguetar E aí, véi, você tá um tiro na cara de uma família É, senão dá tiro na cara, aí Aí, quando eu venho, vai pegar a mão Não, não vale a capar É, nossa, nós ficamos muito gris Nós vamos comer um gris, não, né Ninguém pode separar aqui, ninguém Nós vamos lá, nós vamos ver Tirem nem de ar na gente, entendeu? Não, faz assim, não Também, véi, se ficar na cadeia, Eu achei que as casas são muito É, mesmo, né Viaja não, filho Sente essa parada Três, um, só Kamikaze Na paz de Bob vou brindar cada momento E esquecer por uma noite as treta da quebrada Então vamos chapar sem medo da manhã Porque melhor que atirar é viver O amor vai te fazer crescer E entender que a vida é simples como o sol E que o melhor de tudo é viver E enxergar no arco-íris o farol Vou acender um Bob Marley pra entender o T-Pack E esquecer por uma noite as treta da quebrada Fumar um, pegar umas dona, curtir com os parceiros E entender que a vida é muito mais do que dinheiro E que os dias de frevo se eternizem E que as noites de motel se multipliquem E que a lua sempre ilumine nossos caminhos E que o sol nunca deixe de brilhar pra nós Hoje as águas de Bob Como não faz alturas E aproveite-se nos aliar e quem não é E que negros no peito me protejam dos espinhos E que a fumaça de Bob ilumine nossos caminhos Abaixa as amanheiras, combos e absolutes Que hoje o corre da quadrilha é paz e amor Noites de lombra se resume em um segundo Pra cada noite o amor retenizou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Bem-vindo ao sétimo céu, a gravidade zero Nesse alecrim tem um mel que desvenda mistério Enquanto uns complicam a vida e levam ela a sério Eu faço dela minha bandida, meu mundo singelo Sou desse mundo e desse mundo eu sou fã Curto essa noite porque amanhã não sei da manhã E se o amanhã vier que venha com ar de hortelã E que eu esteja nu com a mais gata sem sutiã Me diquei mais um pra mente Eu tô como as nuvens flutuam Vejo que os deuses consagraram essa nossa loucura A gravidade zerou, me sinto nas alturas Bob voltou e de quebra ainda trouxe a lua Abaixa as armas, neguinho, enxerga essas dona Eu tô aqui, é pra esse febo virar uma zona Não se preocupa, chapa, luca e curte essa lombra Depois do primeiro beck vejo todas sem roupas Abaixa as armas, neguinho, enxerga os combos de absoluto Que hoje o corre da quadrilha é paz e amor Noites de lombra se resumem em um segundo Pra cada noite o amor eternizou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô só observando Um pé que separa o joio do trio Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade e um tiro Tô só observando Um pé que separa o joio do trio Ó o cara aí, pergunto e daí? Me olhando de lado eu dou ideia Chega aí, te devo alguma coisa? A gente se conhece? Não, então foda-se Para de me olhar Chega mais pra lá Não te devo nem satisfação Maluco vai encarar Mexa comigo não Respeita esse irmão Vou te dar só uma ideia Do inferno tem crão Maluco escancarado Um amputado lado Não gostou da ideia Ficou puto, safado Virou as costas e saiu Ele entendeu Se for pra morrer Antes ele do que eu Junto com meus irmãos Curtindo som bandido Na minha área é assim No rap que eu ligo Pirata FM Só rola só porrada Não escuto essas outras As porcaria, hum Tá com nada Lembrança daquele Maluco comédia Só pensa em si próprio Não faz uma média Matou mais um irmão Por causa de um oitão Tô entalado com esse cara Não tem jeito não Se pisou no meu calo Ele vai ver de qual é Não mexo nem um dedo Malandragem tá de pé Respondeu meu comando Na minha área eu mando De longe eu só vejo O regaço faz o pano Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um velho que separa O joio do trio Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um velho que separa O joio do trio Sempre assim, sempre assim Do mesmo jeito Quem não bota fé Então mete os peitos Aqui podia se chamar Torre de papel Ninguém se entende Puta que pariu Olha lá É aquele maluco novamente Rola um papo Que estupam Crianças inocentes Será que a vida Pra ele não tem sentido nenhum Traiu seu próprio irmão Sem motivo algum Ele não liga Pra porra nenhuma Não tá nem aí Em sua pequena trajetória A casa vai cair O concavio convexo Em meio a multidão O bem e o mal Se dividem na mira Do oitão Espera aí O que que tá acontecendo Curte só aquele carro Bandido tá vendo Não tô vidente Mas alguma coisa Vai acontecer Vou esperar pra ver Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade De um tiro Tô só observando Nas ideia Ele pede Tia Pelo amor de Deus Não faça isso não O seu último desejo Uma oração Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Cadê o canal quente Abre a maré Atividade dobrada Nós levanta os caindo E orienta a molecada Jamais traia quebrada Nunca conspira ladrão Quem não é visto Não é lembrado Vive Mas pega a visão Irmão Na mesma mão Na mesma batida O que cês quer tem pra você Os iglotas Furar Malditos Falcão Que dá a vida Pela causa No bagulho Salve Chegou pesado Os cria Quebrando tudo Cezala Meu pesadelo É guerra Que nunca Acaba Noel Vem visitar Os meninos De farda Enquadrada Maldade Que nunca Para O crime É sujo Vagabundo Favela Contra favela O sistema Lucra Absurdo Meu som Quebra Os muros Balança Os cadeião Dá voz A quem não tem voz Os meus Não tá esquecido Não Pedrinho 357 Força pra nós Meu parceiro Até o bobo Parar É nós Por nós Daquele jeito Salve Lucas Porquinha Eterno Tá registrado Até o branco Da canela Até o time Agoda Aliado Choquin Desceu a voz Pro que precisa É nós Ladrão Douglas Até o escuro Das vistas Nossa quebra Tá no chão Até que pare O coração O rap Vai estralar Nas cadeias Ou no mundo A nossa voz Sempre vai chegar O eu sou Magrelo Sem palavra Representou A função Não tenho Nem o que dizer Que Deus te abençoe Meu irmão É ser pra quem Acreditou É nós Até depois Do fim Pela favela Jurei Amor A favela Jamais Vou trair É ser pra quem Acreditou É nós Até depois Do fim Pela favela Jurei Amor A favela Jamais Vou trair O bonde é Mostro Parceiro Pros contra É só de rajada Sem justiça Não tem paz Pra pisar E bala Na cara Puxa o cão E dispara Faz a favela E chorar Não era isso Parceiro Que eu queria Cantar Esmiga É nós Meu rapá Você tá No coração Fael 157 GM Hugo Netão W.E. Cabeção Sanclete Te dá massa O bagulho Aqui é embaçado A quebrada Dominada Serra Dourada Dois Tá no chão Palmeado Tamo exercendo A função Conquistando Nosso espaço Sem brecha Pra ver Meu táreo Vacilão Vem na mão Sangue Se paga Com sangue No crime Não tem perdão Irmãozão Tamo junto Até que a vida Separa Tem outra encarnação De corpo e alma Meu chapa Tem outra encarnação Chapa Esse é pra quem acreditou É nós até depois do fim Pela favela jurei amor A favela jamais vou trair Esse é pra quem acreditou É nós até depois do fim Pela favela jurei amor A favela jamais vou trair Até última gota Favela Que Deus esteja com vocês Aí no céu Eisa Ricardinho Nenenzinho Jorge Leandro Cips Aiex Tá com Deus A favela não esqueceu vocês Irmão Tamo junto Até última gota De sangue Ladrão Sou o príncipe do bem que meu castelo é de madeira Sou o príncipe do bem que meu castelo é de madeira Milhões de brasileiros não tem teto não tem chão Eu sou apenas mais um na multidão Não vá pra grupo com minha calça minha peita minha lupa Se canta o rap aí Não se iluda lá Tô vendo a cena vai chover e o rio vai transbordar E meu castelo de madeira vai alagar Isendo de posto é o mesmo abraço com meus prejuízos Natural sofrer se os cordões são indecisos Mil avisos Periferia desestruturada Mil moleque louco No crime mostra a cara Centenas de vezes vi a cena se multiplicar Quando cheguei aqui não tinha ninguém Agora tem uma pá Moleque doido eu enfrentei o mundão de frente Ausente em várias fitas Bandido, fi de crente No pente Desilusão, dinheiro Mulher, mais pra frente Se Deus quiser mais resistente a fé Rumo ao centro Carlos das mãos, multidões Toda essa rebeldia reforça os refrões Talvez você não saiba do herói que vive a guerra Com a marmita fria, sem mistura eu sou favela Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço Mas agora que conquistei meu sonho Aquele abraço Mas não importa se chão de terra tem poeira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira Sou o príncipe do gate Só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate Meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate Só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate Meu castelo é de madeira Hoje já choveu, já ventou Tô de cara em saber que meu castelo suporta tudo Menos fogo e bala Suporta a dor, minha crença, minhas loucuras Suporta até minha cabreiragem com a viela escura E o sobe e desce de uns Noia na fissura Chave de cadeia se trombar com a viatura Vida dura Brotou o espinho, não a rosa Quebrada querida, vida bandida Veste prosa, meu orgulho Um rádio velho toca fitas Rap nacional tocando É o que liga Às sete da noite A luz elétrica cai Se é comunitária sai do ar Aí vai Coloco aquela fita de drão Bam, bam, bam O cérebro sobre rodas Finado, coban As crianças me veem como um adulto equilibrado Não sabem das minhas fitas Nem dos meus pecados E os aplausos Deixem pra depois Quebrada querida mãe É só nós dois Vou lutar pra ser vencedor nessa porra Desbarate na vidinha podre Sodoma e Gomorra Deus criou o mundo E o homem criou o dinheiro Crack e cocaína Bebida e puteiro Mas não importa Se o chão de terra tem poeira Aqui é meu castelo de madeira Sou o príncipe do gueto Só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto E meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gueto Só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto E meu castelo é de madeira Do lado de cá Do lado de lá Treta todo dia sem parar Do lado de lá Do lado de cá É sempre a mesma coisa, mano O que que eu vou falar? Você sabe o que o sistema faz Ignora e traz problema Psicológico, tensão é foda Descaso, humilhação, transtorno permanente Eu vi até uma família de crente Espanca um parente Que amanheceu no outro dia em coma Alcoolizado, drogado, traumatizado Foi pra lona Dez horas depois Perícia, polícia, ambulância E o parente que bateu Chorou igual criança Esse é o sintoma da doença que me afeta Ganhei de cortesia, mau humor E as frestas, não afesta Porque sorrir é difícil Entenda Sou verdadeiro e não lenda Hoje já choveu Ó, mó neurose Nem costumo beber Até tomei uma dose Talvez pra clarear Ou esconder os problemas Mil vitinha acontecendo Esse é meu dilema Coisa de louco Abri a janela e vê no esgoto Cachorro morto Senti o mau cheiro e o desconforto E junto com a lama O drama A sujeira Brasilite No calor é o inferno Mó canseira Sonhar, sonhar Querer Não é poder Tem que ser, mano Fazer jus ao proceder Pro cu que tem dinheiro E luxo é constrangedor Me ver impregnado Aqui com ódio e rancor Sonhei com tudo isso A vida inteira Realizei meu sonho Meu castelo de madeira E é treta todo dia Todo dia, o dia inteiro Só falta construir um banheiro Sou o príncipe do que de sol Quem é, desce e sobe a ladeira Sou o príncipe do que de sol Meu castelo é de madeira Sou o príncipe do que de sol Quem é, desce e sobe a ladeira Sou o príncipe do que de sol Meu castelo é de madeira Sou o príncipe do que de sol Sou o príncipe do que de sol Quem é, desce e sobe a ladeira Sou o príncipe do que de sol Meu castelo é de madeira Sou o príncipe do que de sol Quem é, desce e sobe a ladeira Sou o príncipe do que de sol Quem é, desce e sobe a ladeira Sou o príncipe do que de sol Música A CIDADE NO BRASIL Olhei pra trás, percebi quanto tempo perdi Agora que por ti, declamo meu amor e por favor Não faça desse puro sentimento Um dia se tornar fel ou doce veneno De tanto sofrimento que a vida me ofertou Eu agradeço ao Senhor pela dignidade Embora quem achou que minha derrota na verdade Era a humilhação de te encontrar atrás das graças Se enganou, sou filha do príncipe dos exércitos Aquele que do céu estremeceu o inferno Então não tem nada que possa me parar ou me deter A justiça do homem por você Pra lá de piedosa foi Agora eu sei o quanto que marcou em mim Quase morri, pois bem, e agora eu vou E seja como for eu vou com a alma Porque pra nossa vitória ninguém bate palmas Lembro sim do seu rosto feliz sorrindo E as cartas de amor com carinho Ei minha princesa, meu céu, minha lua Por ti sou capaz de agarrar o sol com a unha E nunca se esqueça que te quero para sempre Pois você é minha riqueza, minha flor do oriente todo Esse veneno um dia vai acabar Estando ao seu lado para sempre vou te amar Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Condenado a 17, tirando 2,5 Com 6 eu vim embora, matemática de preso É assim e o juiz sem ter dó Insensível me ripou e mais 18 Somando 35, semiaberto Quem sabe daqui uns 10 do mundão Velho estarei embora pela solidão De não tê-la aqui comigo diariamente Não digo em espírito, mas corpo presente Amor não esquenta, é só questão de tempo Se sistema quis assim vou caminhando Contra o vento e com lenço e armamento Sem muita disposição Mês de maio, sexta-feira O plantão é favorável Ou seja mais tranquilo pra imbancar Com os carros de frente pra muralha e metralhar De peito israelense ou belga não importa Enquanto aí de dentro cê comanda ação pra fora Cabo os três efêem, pega a chave e vai subindo Que não tem pra ninguém, seu resgate vai ser lindo Depois um novo documento pra você Enterrar o seu passado, voltar a viver Esquecer todo esse inferno, apagar toda a mágoa Enxugar as lágrimas, se banhar nas águas sagradas do mar Pra abençoar o nosso amor Aí para sempre eu vou te amar Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Chegou o dia, olhei pro céu, fiz uma oração Me arrumei, peguei o carro e parti para a missão Me encontrei com seus parceiros Revemos todo plano, não ia ter outro jeito Tinha que chegar tirando Conforme o combinado De horário marcado Sem atraso pra não dar nada errado O amor é mesmo incrível Só por ti que aqui estou De repente após os tiros O alarme ecoou E da muralha percebi um Charles Carlson disparando Na nossa direção E um de nós que foi tombando Baleado, manchando toda a lateral do astra Ó meus anjos que vem do céu Me cubram com suas asas E não deixa nem sequer uma bala atravessar O meu amor que do outro lado está prestes a me encontrar Tudo tomado, um ferido Os portões foram se abrindo E quando vi você de calça amarela Saindo com refém Seus comparsas prontos pra dar fuga De repente eu nunca vi na minha frente Toda viatura Ó meu senhor, me ilumina nesta hora Em nome do louvor pra quem te exaltou na glória Eu te abracei como nunca Antes de abraçado Se esse era o sonho Enfim tinha conquistado Sentindo em teu olhar O tom de felicidade Em meia cena triste O ar da liberdade Tanto que eu sonhei Só agora eu entendo que estar aqui Sim, por você teve um preço Mas não imaginava que muito me custaria Nem sequer Nem sonhar que pagaria com a vida Agora é tarde O mundo é testemunha Que por amor eu fui capado dessa loucura Ainda pude ver Até mesmo pude ouvir o suspiro Você me beijando fez sentir Quando escutei vários tiros Se mais nada Minha vista escurecendo Minha blusa ensanguentada Eu ali no chão E as lágrimas descendo A bala que furou minhas costas Atravessou seu peito Seu coração Que aos poucos foi parando Seus olhos que brilhavam Se fechando Curtida em minha vida Valeu apenas sonhar Quem sabe lá no céu Eu possa te amar Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na noite Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas, só dona faz Marciano não quer mais o dança é bota Ninguém ia por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do frevo tá de cima Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Cola com as dona do país inteiro Quero prazer e amor também As dona que é meu frevo, minha mãe, minha sorte Eu quero os verdadeiro e o sistema, minha morte Meus irmãos, minha quebrada, meu peço, meus princípios Meu barraco, minha estrada Cuzão é só o ministro e por mais que cê pense essa porra Tá no fim aí feio, é o seguinte, a corrida começa aqui Desde campinho de terra do Domus com Coca-Cola Coca-Cola pra quem estuda e não pra quem frequenta escola Um rei é pra esmola, um minuto pra ser justo O preço do sorriso, só quem chora sabe o custo E por que sofrer se a vida é um rolê Tá corrida pelo ouro, quem vai preferir morrer? Sem corte, traz o Aidro pros moleque bomba Um Johnny Walker que é pra ficar samba Não tem quem quebra firma que começou do chão É por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolê E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivos reis Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivos reis Cola com as donas do país inteiro Quero prazer e a mão também E eu me vi maciando outra vez pela rua É fato, as quatro mais quatro Puta semi-nua Pros mente fraca, censura O meu apresa a loucura Cada lombra que me ronda Lança perfume e ternura Enquanto eu vou de temo e seco Espumante, sangermã Vários moleque enlouquecem comendo rói de azepam Deixa a rua aglomerar que esse planeta é meu clã Vietnã, Talibã, Blanche, Macon e Maçã Me traz a gun e deixa ela aqui no mó cozinho Deixa os loucos curtir que hoje a meta é ser free Chave nas naves E aprecia a viagem Traz a hidro que o cupido Flecha as toninha mais tarde Nesse universo selvagem de rolê com os moletom Presta atenção no destaque, a meia luz do neon E que se foda essa boa que inimigo não é em vão Por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolê E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Cola com os loucos do bairro inteiro Quero os frevo e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Cola com as tona do bairro inteiro Quero prazer e amor tá sem Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas, só dona fight Marciano não quer mais usar os revólver Ninguém ia por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do tempo, tá de cima Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolê Marciano não quer mais saber de nada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto